Olá amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de receita aqui no canal e atendendo a pedidos Hoje eu trouxe várias receitas de docinhos que não vão ao fogo, você não vai mais errar o ponto do docinho Porque eu recebo muita mensagem, Gabi, meu docinho ficou muito mole, meu docinho ficou muito duro Então gente, essas receitas não tem como errar, é só misturar e tá pronto, você não vai ficar com dor no braço de ficar mexendo E elas também são deliciosas, façam aí na casa de vocês, depois vocês me contam Então eu trouxe o total de 14 sabores de docinhos, 14 rejeitos diferentes que você pode fazer docinhos sem levar ao fogo, gente Então fiquem até o final do vídeo, não pulem nenhuma parte que ao decorrer do vídeo eu vou dar várias dicas importantes Sobre esses docinhos pra você não errar, por mais que eles sejam simples, tem algumas dicas muito importantes que você precisa saber E aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar todos os ingredientes, os materiais que eu utilizei, o rendimento, o prazo de validade, tudo certinho E no final do vídeo eu vou falar também que é muito importante vocês saberem sobre o armazenamento e o prazo de validade desses docinhos, tá bom? Mas não pula nenhuma parte do vídeo E eu quero te convidar a seguir o nosso Instagram também, que é o Underline Gabi Festeira Eu sempre compartilho com vocês tudo em primeira mão E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo Eu quero pedir pra você já se inscrever e ativar o sininho com todas as notificações pra você não perder os próximos vídeos Que eu já adianto pra vocês que a segunda parte desse vídeo será ensinando docinhos caramelados ou caramelizados, como vocês quiserem chamar Então ativa o sininho pra você não perder E antes de continuar aqui as nossas receitas, eu quero fazer uma observação muito importante Ao decorrer do vídeo eu vou passar a quantidade dos ingredientes pra vocês Porém, a quantidade vai depender muito, vai mudar muito Dependendo da marca que você utilizar, tanto do leite em pó, como do leite condensado Ou do leite de coco que você vai usar pra dar o ponto na massa E a marca, né, que vocês sempre me perguntam qual marca eu utilizei Eu utilizei o leitinho integral, tem que ser o leite em pó integral, mas pode ser de outras marcas também E eu utilizei o leite condensado integral também, não foi o semidesnatado O semidesnatado, que hoje em dia a gente encontra muito, ele é mais líquido Então provavelmente você vai usar um pouco menos Mas aí você vai colocando aos poucos, até chegar no ponto que eu vou mostrar pra vocês Mas não se prendam a quantidade do leite condensado e do leite de coco Porque pode ser que você use mais ou use menos E não tem erro, se a sua massa tá muito dura, adiciona mais o leite condensado ou o leite de coco Se ela ficou muito mole e você colocou demais, coloca mais leite em pó até chegar no ponto que eu vou mostrar pra vocês Tá? É só isso que vocês tem que tomar cuidado, não deixar a massa nem muito dura Nem muito mole demais pra você conseguir trabalhar Então, bora pras receitas? E a primeira receita vai ser o docinho de paçoca E pra fazer esse docinho, você vai precisar de uma xícara de leite em pó integral Meia xícara de paçoca, que eu moí ela, com a mão mesmo esfarelei Deu aproximadamente 4 unidades de paçoca E há aproximadamente meia caixinha de leite condensado Lembrando que o leite condensado, a quantidade, vai depender muito da marca do leite em pó que você utilizar E pra enrolar os docinhos aqui, eu trouxe duas sugestões Essa aqui é a paçoquinha, que eu também esfarelei Ou tem a opção desse amendoim, que é amendoim granulado torrado Aí você vai escolher da sua preferência Então na tigela, vamos colocar o leite em pó E a paçoca Vamos misturar bem Com os ingredientes já bem misturados Vamos adicionar o leite condensado aos poucos Até ele chegar no ponto Como eu falei, não tem uma quantidade exata Coloca um pouco Mistura E logo a gente vai precisar colocar a mão Não tem jeito, essa receita tem que misturar com a mão mesmo Ó, coloquei um pouco mais de leite condensado E vou continuar misturando Ó gente, então a minha massa já chegou no ponto Olha que massa bonita, ela fica muito boa de trabalhar Ó, não tá grudando na mão O meu deu certinho, meia caixinha de leite condensado Chegou no ponto Agora é só a gente enrolar Uma dica que eu quero deixar pra vocês É se caso você não tenha balança É utilizar essas colheres medidoras Essa colher é a colher de sopa E essa aqui é meia colher de sopa Eu vou utilizar essa daqui Porque eu quero fazer uns docinhos um pouco maiores Aí eu faço assim Eu coloco o docinho Deixo ele rente na colher Tiro e enrolo Essas massas não tem necessidade de untar a mão com água ou com manteiga Ó, vocês tão vendo que eu tô enrolando Eu não passei nada na minha mão E não tá grudando Agora uma dica muito importante que eu quero dar pra vocês Esses docinhos Se você deixar ele muito tempo aberto assim Ele tende a ressecar Então uma dica é o quê? Sempre deixe um pouquinho de leite condensado do lado Se você sentir que a sua massa tá ressecando Molha o dedo no leite condensado Coloca um pouco Pra você colocar mais umidade nessa massa E você conseguir passar o confeito E ela não vai ressecar Agora vamos fazer o docinho de morango Pra fazer o docinho de morango Vamos precisar de uma xícara de leite em pó Meio pacotinho de suco Já adoçado no sabor morango Mas você pode utilizar de outros sabores também Maracujá, limão, uva Aí você pode escolher o sabor da sua preferência E meia caixinha de leite condensado Lembrando que é aproximado Você vai colocando aos poucos Até chegar no ponto Não coloca tudo de uma vez Talvez você precise um pouco mais Um pouco menos Agora em outra tigela Vamos colocar o leite em pó E aqui no suco Antes de colocar aqui no leite em pó Vamos adicionar um pouquinho de leite condensado Pra conseguir diluir ele Ó, coloca uma parte do leite condensado aqui Mistura bem Ó, ficou assim Agora vamos colocar aqui E vamos colocar um pouco mais do leite condensado Vai colocando aos poucos E vai misturando E vamos colocar um pouco mais do leite condensado Ó, então a massa já chegou no ponto Tá? Então agora eu vou fazer os outros sabores Enquanto eu faço os outros sabores Eu peguei aqui um saquinho E eu vou tampar a massa Pra ela não ressecar Então eu vou deixar ela agora Aqui separadinha Pra fazer os outros sabores Agora pra fazer a base de coco Do docinho de coco Vamos precisar de 50 gramas De coco ralado Uma xícara de leite em pó E meia caixinha de leite condensado Aproximadamente Da mesma maneira que foram os outros Em uma tigela Vamos misturar o coco ralado E o leite em pó Com os ingredientes secos bem misturados Agora vamos adicionar o leite condensado Coloca, mistura E logo a gente vai precisar Colocar a mão pra misturar Aqui eu adicionei meia caixinha de leite condensado Porém a massa ainda não tá no ponto O que que eu vou fazer? Eu vou utilizar um pouco de leite de coco Até a massa chegar no ponto Mas o leite de coco é opcional Se você não quiser utilizar Você pode continuar dando ponto da massa Só com o leite condensado A massa já tá no ponto Olha que massa bonita Gente, ó Não tá grudando nada na minha mão Então pra chegar nesse ponto Eu utilizei exatamente Meia caixinha de leite condensado E aproximadamente Uma colher de sopa De leite de coco Lembrando que leite de coco É opcional Se você não quiser Pode fazer só com leite condensado Tá? Então a massa aqui já tá pronta Pra enrolar Só que como eu vou fazer outros sabores Eu vou deixar ela descansandinho aqui Vou cobrir com um saquinho E vou deixar ela reservadinha aqui Pra gente fazer nossa próxima massa Agora eu vou passar pra vocês A receita do docinho de leite em pó Aqui eu vou fazer a receita dobrada Mas eu vou passar pra vocês Uma receita Mas se você quiser É só você dobrar Vamos precisar De uma xícara De leite em pó Meia xícara De açúcar De confeiteiro Gente, tem que ser o de confeiteiro Ou o açúcar impalpável Mas tem que ser o açúcar fininho O açúcar cristal não dá certo Porque não vai ficar legal no paladar Você vai sentir os cristalzinhos do açúcar Então você pode utilizar Ou açúcar impalpável Ou açúcar de confeiteiro Aqui eu tô usando o de confeiteiro E meia caixinha de leite condensado Aproximadamente, tá? Aqui na tigela eu já tenho O meu leite em pó Eu vou adicionar o açúcar E vou misturar Agora vamos adicionar O leite condensado E vamos misturar Ó, aqui a massa já tá no ponto Ó, não tá mais grudando na mão Ó, misturei bem Tá vendo, ó Tá bem macia Tá? Então aqui já tá pronta pra enrolar Eu vou fazer a última massa Que é a massa de chocolate Pra fazer os brigadeiros E as outras opções de sabores Então eu vou deixar essa massa aqui quietinha Vou cobrir aqui com um saquinho Até a hora de eu enrolar Tá bom? Agora vamos fazer a nossa base de chocolate Pra fazer o brigadeiro E os outros sabores, certo? Aqui eu vou fazer uma receita dobrada Mas eu vou passar pra vocês Uma receita, tá? Então pra receita Vamos precisar também De uma xícara de leite em pó Dez colheres de sopa De chocolate em pó Cinquenta por cento cacau Você pode utilizar o achocolatado também E pra dar o ponto na massa Vamos precisar de aproximadamente Meia caixinha de leite condensado Ó, aqui na tigela eu já tenho leite em pó Eu vou adicionar o chocolate Vou misturar bem os secos Pessoal, aqui eu coloquei Dez colheres de sopa de chocolate em pó Porém você pode colocar menos Se você quiser Ó, misturei bem os secos Agora vamos adicionar o leite condensado Também aos poucos Até chegar no ponto Ó pessoal, aqui a massa Ela já tá desgrudando a minha mão Porém, ó Quando você abre ela assim Ela ainda tá rachando Tá vendo? Ó, o jeito que ela tá ficando Então, ainda aqui Eu coloco um pouco mais De leite condensado E vou misturar mais um pouco Ó pessoal, eu tô aqui Minha massa já chegou no ponto Ó, como ela tá bonita Não tá grudando a minha mão Tá bem macia, tá vendo? Então aqui ela já tá no ponto Pra enrolar Então aqui estão as massas Essa aqui é a de chocolate A de leitininho Essa é a de coco E a de morango Então agora Eu vou começar a enrolar os docinhos E eu vou mostrar pra vocês As diferentes formas Que você consegue fazer Com essas bases E o primeiro sabor É o brigadeiro, né Tradicional Que é só pegar a massa de chocolate E enrolar no granulado E esses docinhos Não precisam untar a mão Tá aqui, ó Minha mão tá sem nada Sem água, sem manteiga Sem nada E não tá grudando Olha que lindo Que perfeito Que fica esse docinho Gente, quem que diz Que essa não é massa De brigadeiro tradicional, né? Fica muito lindo E muito gostoso também Agora o próximo sabor De docinho Vai ser o de beijinho Aqui eu tenho a massa De coco Vou enrolar no coco alado Mas você pode enrolar No açúcar também O próximo sabor Que a gente vai fazer É o casadinho Pro casadinho Você vai precisar Da massa de chocolate E da massa de coco E aí E o próximo sabor vai ser o de napolitano. E pra fazer, vamos precisar da massa de coco, de chocolate e agora junto a de morango. E aqui eu vou pegar um pouco de cada massa. Ó, o docinho ele vai ficar assim. E aqui eu vou passar no açúcar. E a nossa próxima opção de docinho é o de morango. Tem gente que conhece como bicho de pé. Então aqui eu tô com a massa de morango. E eu vou estar enrolando no açúcar. E o nosso próximo docinho é o de sensação. E pra fazer esse sabor, vamos precisar da massa de chocolate e da massa de morango. E eu vou pegar uma porção de cada sabor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora o nosso próximo sabor de docinho é o surpresa de uva. E pra esse docinho, você vai precisar de uva sem semente, tá? Eu vou deixar o nome da uva que eu tô utilizando aqui. E vamos precisar da massa de leite ninho, tá? De leite em pó. E pra enrolar, eu vou enrolar no açúcar. Mas você pode enrolar no leite em pó também. Ó, você vai pegar uma porção da massa. Vai abrir. E vai colocar a uva dentro. Aí é só você fechar. E o próximo docinho é o de leite. Então, pra fazer esse docinho, vamos precisar da massa de leite ninho, enrolar e passar no leite em pó. Música 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 E o nosso próximo sabor vai ser o de leite ninho com Nutella. Vai ser o mesmo processo que a gente fez só o de leite ninho, a única diferença é que a gente vai colocar Nutella. É importante você peneirar o docinho, porque se você deixar excesso de leite em pó, a Nutella não gruda no docinho. Então peneira bem, tira bastante o excesso do leite em pó. Eu coloquei a Nutella dentro desse saquinho e esse é um bico pitanga. Eu não sei o número dele, mas é um bico bem pequenininho. Hoje aqui na minha cidade tá frio, então a Nutella não tá muito mole. Se ela estiver muito líquida, eu aconselho você a colocar ela um pouquinho na geladeira, pra ela dar uma endurecida pra você conseguir fazer, tá? Então aqui eu vou furar os docinhos, eu tenho esse palitinho. E aí E aí E aí E aí E aí Uma outra sugestão que eu vou dar pra vocês é fazer o docinho colorido. Pra fazer isso é muito simples, você vai precisar da massa de leite ninho e de um corante em gel da cor da sua preferência. Eu tô utilizando esse aqui da Mix, mas pode ser de outras marcas, o corante que você tiver. É importante que seja em gel ou em líquido. Peguei uma porção do docinho de leite ninho e agora vou colocando aos poucos porque esse corante é forte, tá? Ó, então aqui já misturei bem, tá? Chegou na cor que eu quero. Ficou nesse tom de azul, mas aí se você quiser mais escuro, você coloca mais corante. Se quiser mais clarinho, coloca menos corante. Agora eu vou enrolar a massa e vou passar no leite em pó, mas você pode passar no açúcar também. Ficou nesse tom de azul, mas você pode passar no leite em pó, mas você pode passar no leite em pó, mas você pode passar no leite em pó. E a nossa próxima receita vai ser o de bombom. Pra fazer o bombom, você vai escolher alguma das receitas que você vai fazer. Aqui eu vou fazer um pouco de cada sabor, mas você vai escolher o sabor da sua preferência. Vai fazer a receita como eu já ensinei pra vocês. Vai enrolar e você vai precisar do chocolate. Aqui eu estou utilizando o chocolate branco, eu já derreti ele no micro-ondas. De 30 em 30 segundos, ó, tá bem derretido. Vocês sempre me perguntam qual chocolate que eu uso. Eu uso chocolate fracionado, top da Harald, tá? Como eu vou tingir o chocolate, tem que ser o chocolate branco. Mas se você não for tingir, você pode utilizar o ao leite também, ou o meio amargo. Pra tingir, eu vou estar utilizando esse corante aqui próprio pra chocolate. Eu utilizo esse daqui da marca Mix, mas você encontra de outras marcas também, e você escolhe a cor que você quiser. E você também vai precisar de uma assadeira, de um prato forrado com papel manteiga, pra você colocar o bombom pra esfriar, tá? Tem que ser papel manteiga, porque ele desgruda, o chocolate solta bem facinho. Se não tiver papel manteiga, o chocolate gruda. Então aqui eu já derreti o meu chocolate no micro-ondas, tá? Coloquei 30 segundinhos e ele já derreteu, porque é uma quantidade pequena. Mas se for maior a quantidade, coloca 30 segundos, tira, mistura, coloca mais 30 segundos até ele tá bem derretido assim. Eu vou utilizar o corante rosa, ó, coloquei um pouquinho e vou misturar. Vai colocando aos poucos, tá? Até chegar na cor que você quer. Agora, você vai precisar de um garfo. Eu vou usar esse aqui de plástico, mas pode ser qualquer garfo que você tiver. Pra auxiliar, pra tirar o docinho e colocar ele pra secar. Aqui você vai pegar o docinho, vai mergulhar ele aqui no chocolate. Aí é só deixar o docinho alguns minutinhos até o chocolate secar. Aqui, como o dia tá frio, ó, assim que eu coloquei, passou uns minutinhos, ele já secou. Olha que bonitinho que fica o bombom. Você pode colocar por cima alguns confeitos, pode fazer aqueles cisquinhos com chocolate branco, que eu já ensinei vocês aqui no canal. E o docinho tá pronto. E a nossa última sugestão é fazer os espetinhos de docinho, gente. Olha que lindo. Essa vai ser uma sugestão de uma apresentação diferente. E você vai precisar dos docinhos, aí você vai escolher os sabores da sua preferência. Você pode fazer com três sabores diferentes, com dois, fazer todos de um só. Pode fazer colorido também e tingir nas cores da sua festa. Então você vai precisar de palitos. Esse aqui são palitos pra petisco. Eu já comprei ele assim, com essas pedrinhas. Ou você pode utilizar esse aqui, que é palito pra sanduíche. Ele é um palitinho um pouco menor, tá? Mas você consegue fazer com palito de churrasco também. É só você cortar ele um pouquinho menor. Aí é só você pegar o palito e ir espetando os docinhos, gente. Não tem segredo, tá? Você posiciona aqui bem no meio do docinho. Aí o nosso espetinho de docinho vai ficar assim. Aí você pode colocar os sabores que você quiser. Aqui eu tenho essa tacinha, que fica muito bonitinho você colocar assim o espetinho dentro da tacinha. Fica um charme na decoração você fazer assim. Ou você pode fazer só os espetinhos sem o copinho e colocar deitadinho assim na decoração, que fica lindo também. E outra sugestão de docinhos que eu quero dar pra vocês, que eu acabei não filmando, porque eu tive essa ideia só depois, é fazer o de brigadeiro com Nutella. Você vai usar a massa de chocolate, vai fazer o brigadeiro normal e vai fazer um furinho no meio do brigadeiro e vai fazer a rosetinha com Nutella, do mesmo jeito que a gente fez a de leite ninho. Fica aí mais uma sugestão pra vocês. Bom, agora eu vou falar pra vocês sobre o armazenamento e o prazo de validade desses docinhos. Esses docinhos tem prazo de validade de 7 dias, porém, eles tendem a ressecar com o passar do tempo. Ou seja, eu indicaria pra vocês fazerem ou no dia da festa, ou no dia que você for fazer pra vender de manhãzinha, ou um dia antes. Faz um dia antes da tarde ou à noite. Deixa bem embaladinho que eu já vou mostrar pra vocês como você pode armazenar, porque daí ele vai estar mais fresquinho, mas o prazo de validade dele é de 7 dias, ele não vai ficar duro, não vai quebrar o dente, não é nada disso. Porém, ele tende a ficar um pouquinho mais ressecado. Agora, sobre o armazenamento, ele não pode ser armazenado na geladeira, tem que ser fora da geladeira, em lugar seco, arejado. Pra quem acompanha aqui no canal, sabe, quando eu faço meus docinhos de festa, normalmente, eu armazeno em caixas de pizza. Como eu não tenho caixa de pizza aqui, eu coloquei em pratos, ou em forma assadeira, e eu coloquei dentro de um saquinho. Então, essa fica uma dica pra vocês. Eu não tinha pote suficiente pra colocar e tampar, não tinha caixa de pizza. E aqui na minha casa tem muita formiguinha. Então, eu fiz assim, ó. Então, fica essa dica pra vocês. E sobre o rendimento dos docinhos, eu vou deixar especificado certinho aqui embaixo na descrição do vídeo. Porque aqui, como eu fiz muitos sabores, eu fiz docinhos tamanhos maiores, eles têm aproximadamente entre 20 e 22 gramas. São docinhos bem grandes. Então, se você for fazer pra festa, menores, eles vão render mais. Então, eu fiz ao total 7 receitas e me renderam aproximadamente 120 docinhos desses maiores. Se você for fazer pra festa, com certeza ele vai render bem mais. Mas eu vou deixar o rendimento certinho aqui embaixo pra vocês na descrição do vídeo. Bom, pessoal. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode deixar aqui pra mim nos comentários que eu respondo pra vocês. Mas, dê uma olhadinha aqui na descrição do vídeo que eu vou deixar tudo certinho que vocês precisam saber. E não esquece de se inscrever e ativar o sininho com todas as notificações. E não perder o próximo vídeo ensinando a fazer os docinhos caramelizados ou caramelados. E não esquece de seguir o nosso Instagram também, que é o Underline Gabi Festeira, tá bom? Super beijo no coração de vocês e eu te espero no próximo vídeo, hein? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho